Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e a gente vai fazer uma retrospectiva e falar pra vocês seis coisas que a gente aprendeu em 2016. Ah, gostei tanto do tipo desse livro, ou desse filme, ou desse livro. O que é que tá acontecendo? Eu não sei mais nem o que é. Ou desse livro, o quê? A primeira coisa que eu aprendi esse ano foi que a leitura de clássicos, ela não é tão difícil quanto parece. Ela tinha um certo receio. Eu acho que a gente divide, né, desse pensamento. Porque teve o clássico Tube, e a gente teve a oportunidade de ler alguns clássicos. O projeto ajudou a gente ter essa aproximação e entender que nem sempre, né, esse é quase um preconceito. Na verdade, isso é um preconceito. Sim. De... De... É um conceito que vem antes. Como muitas coisas vem antes, o preconceito vem e é mal. Mas nem sempre é difícil. Eu falei quatro vezes a vez. Eu tô aqui em São Paulo e a Filipe. Eu falei quatro vezes. Mas foi uma coisa que eu aprendi que foi importante. Assim, eu pretendo, próximo ano, eu não tô falando que isso é uma meta, tá? Mas quero ler mais clássicos. Por que que tá acontecendo? Ah, não, porque quando a pessoa bota no vídeo... Próximo aprendizado. Esse ano deu pra perceber que altas expectativas com relação a um livro não são sinônimos de boa experiência. Assim como muitas coisas na vida, na verdade. mais focando nos livros, esse ano teve alguns que eu tinha, assim, ó... A expectativa é aqui, porque achava que ia ser os melhores livros. E na verdade não foram, quando na verdade outros me surpreenderam muito mais. Então essa relação de expectativa e realidade, expectativa e realidade, como sempre acontece na internet, não é... não é... não deve ser seguida, não deve ser levada muito a sério. É verdade. Eu concordo também. Ótimo. Segunda coisa que eu aprendi esse ano foi que estoquei abandonar livros. Assim, é uma coisa que eu ainda tô aprendendo? É. Eu nunca abandonei livro, eu não gostava da ideia. Eu sempre falei muito isso, tipo, não, não abandona, não sei o que, não sei o que. Só que esse ano eu abandonei alguns, ainda estou na esperança de conseguir lê-los, e estou, mas estou mais tranquila enquanto é isso. Só que por outro lado, eu também percebi que existem vibes diferentes, entendeu? Eu posso... Aconteceu mais de uma vez esse ano, inclusive. Eu não gostar de um livro, deixar, e depois de alguns meses pegar e ler o livro super de boas. Então, né, uma coisa passando aí a outra, mas foi uma coisa que eu aprendi que eu pretendo aprender e aplicar mais. Inclusive, se vocês têm outros temas relacionados ou não a coisas que a gente pode trazer aqui, também deixa aqui nos comentários que a gente já vai pensando em novos vídeos daqui pra frente. Esse ano eu também aprendi que a gente deve estar sempre aberto a coisas novas, a sair do lugar comum, a sair da mesmice, a experimentar coisas novas que vão mexer com a gente, coisas que a gente realmente não tinha o costume de fazer, principalmente pros livros. Ler gêneros que a gente não costumava ler, ler autores diferentes do que é o padrão, porque são outros mundos, são outras maneiras de escrever, são outros pontos de vista que a gente conhece e é sempre muito enriquecedor ver uma coisa diferente da qual você tá habituado. Foi na linha do pensamento. Eu fui aqui, ó. Eu ia falando e as palavras vinha chegando, ó. A terceira coisa que eu aprendi que eu achei importante trazer nesse vídeo foi que a diagramação interfere muito na leitura. Meu sonho! Meu Deus do céu! Usei o livro bem certinho. Não foi uma nem duas vezes que eu li o livro em e-book porque eu não conseguia pegar o livro físico por causa da diagramação. E é muito louco isso, porque devia ter um padrão, as leitoras deviam pensar nisso. O que é bom pra leitura, o que é confortável. Porque faz muita diferença e muitas vezes a própria diagramação acaba deixando a leitura pesada e a pessoa acaba desistindo do livro. Seis, tem muito a ver com o que a Carol já falou e com coisas que a gente vem falando o ano inteiro e inclusive antes disso, até ano passado. Desde que nasceu. Desde que nasceu, a gente tá aqui aprendendo. Que é, tudo tem o seu tempo. Você não adianta se desesperar, não adianta meter a mão na frente dos pés. Como é aquele detalhe? Meter os pés pelas mãos. Eu acho que é. Meter os pés pelas mãos, botar o carro na frente dos bois. É isso aí. Porque não adianta, gente. Você se forçar a fazer uma coisa que você não está preparado. Você não achou legal ler um livro hoje? Pegue ele daqui a algumas semanas, pegue ele daqui a alguns meses que vai dar tudo certo. Inclusive, a gente percebeu isso no nosso vídeo de revendo metas. Muita gente desesperada e triste porque não tinha conseguido alcançar a meta porque só tinha lido 25 livros esse ano. Gente, calma. Na minha opinião, ficar nessa loucura, nessa correria, nesse desespero, acaba perdendo qualidade das leituras. Então, cada um no seu tempo. Se tem gente que lê 100 livros por ano, depois, entendeu? A pessoa tem a vida dela, tem a minha vida. Tipo, queria ser essa pessoa, mas... Não vamos se desesperar e ficar triste, gente comentando Ah, eu fico muito triste, não sei o que. Gente, eu não tenho calma. Porque o quê? A leitura tem que ser algo prazeroso para você. E não um fardo. Entra numa nóia e não é saudável isso. Então, um desses aprendizados é um plus aqui, né? Um adendo. Exatamente. Mas são essas coisas que a gente quer dizer. Inclusive, deixa aqui embaixo o que você aprendeu esse ano, como é que foi esse ano que já está acabando, mas vai dar certo. Não tem mais o que dar certo e já deu certo. Porque acabou o ano e já veio dizer. Tem vários dias ainda, viu, querido? Não esquece de deixar o seu curtir aqui nesse vídeo que ajuda na nossa divulgação. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e fica ligado no que está rolando por aqui. Valeu. Valeu. Meu Deus do céu, fiquei assim, ok? Foi bom. Sim, meu hombrinho, querido, meu hombrinho, eu tenho que chalar. Até mesmo.